Olá, o Estação Cultura de hoje é um debate sobre cinema. Em especial, nós vamos conversar sobre a chamada programação alternativa de cinema e as salas de Porto Alegre que fogem do circuito dito comercial. E para falar deste tema, estão aqui no estúdio os críticos de cinema, Mônica Canitz, Marcos Melo, Jaqueline Schall e Robledo Milano. Olá, tudo bem? Marcos, eu vou começar fazendo uma provocação. Essa definição, essas fronteiras entre o cinema alternativo, o cinema comercial, como é que elas estão hoje? Elas estão meio tênues, assim, ou meio cambiantes, acho que a gente pode dizer, né? Mas eu acho que tem uma coisa importante que a gente tem que definir, afinal de contas, o que é um circuito alternativo, né? Eu, há cerca de um ano, publiquei um artigo sobre isso, né? A partir de um encontro que nós realizamos há cerca de quatro anos em Recife, de programadores do circuito alternativo, porque eu, além de crítico de cinema, também sou programador da sala PF Gastal, né? Há muito tempo, que é uma das salas do circuito alternativo. Então, a gente procurou definir, mas o que é, afinal de contas, uma sala de circuito alternativo? E aí a gente chegou à conclusão que uma sala, para ser chamada de circuito alternativo, ela tem que preencher pelo menos três de quatro itens, né? Ela tem que ter ingressos de preço popular, né? Ela tem que oferecer uma programação predominantemente de diferentes nacionalidades, ela não pode exibir 90% de cinema americano, né? Porque um dos aspectos que caracteriza o circuito alternativo é essa oferta de produções de diferentes nacionalidades, né? Ela, se está localizada num shopping center, tá? Se ela fizer parte de um complexo de salas, esse número tem que ser no máximo de cinco salas, né? Então, essas eram questões importantes para a gente definir o que, afinal, é uma sala de circuito alternativo, né? Para que esse circuito comece a se organizar e comece a demandar, mesmo do governo federal, né? Uma política específica para a área, porque a gente sabe que esse circuito, ele é fundamental, especialmente hoje, para escoar parte da produção de cinema brasileiro, que está fora desse circuito globofilmes, desses filmes brasileiros mais blockbuster, né? E também para mostrar esse cinema produzido em diferentes latitudes. Roberto, a gente pode dizer que Porto Alegre está bem servido em termos de salas de cinema com esse olhar, com esse foco? É, a gente tem várias salas, Porto Alegre é uma das principais capitais, né? Da questão de média geográfica, né? Quantidade de habitantes com salas, mas isso parece muito concentrado. A gente vê na região do centro, né? Ali a Casa de Cultura, a PF Castal, o Santander, o Cine Bancários, mas meio que está tudo concentrado ali. Foi mais ou menos no centro onde surgiram as principais salas, as primeiras salas de cinema de Porto Alegre. E como acabaram fugindo desse perfil de shopping, hoje em dia elas meio que se transformaram e estão se consolidando como rotas alternativas. Mas existem outras também, como o Instituto NT e outras propostas, né? A Sala Redenção, que também querem resgatar um outro tipo de exibição, né? De perfil cinematográfico, né? E, Mônica, dentro dessas salas, né? Você que também é da Cinemateca Paula Amorim, como é que chegam esses filmes, né? Como é que eles são selecionados? Bom, ali, falando particularmente da Cinemateca Paula Amorim, a gente tem uma preocupação de trazer, exatamente como o Marcos estava falando, esses filmes de cinematografias diferentes, assim, europeias ou latinas, a gente tem a preocupação de levar esses filmes para a Cinemateca, né? E a Cinemateca tem um preço de ingresso super acessível, né? 70% das pessoas pagam a meia entrada, que é R$ 4,00 ou R$ 5,00. Então, a gente tem essa preocupação muito grande de abrir esse espaço, assim, principalmente para os filmes franceses, para os filmes ingleses. Agora mesmo a gente está passando lá a parte dos anjos, a gente está com o No, que foi uma solicitação, assim, as pessoas estavam pedindo há muito tempo para a gente exibir o No, que ele só tinha passado, acho que no Espaço Itaú e no... No Moinhos. E no Moinhos. Então, assim, o centro da cidade nunca tinha exibido o No, a gente levou esse final de semana e está lotando a sala, assim, uma resposta super boa. Então, a gente tem essa atenção, né, para essas cinematografias diferentes. Às vezes, algum filme entra em cartaz aqui e sai, a gente tenta buscá-lo depois, né? Que nem agora mesmo, O Amante da Rainha. Hoje eu estava acertando para a gente exibir lá nos próximos dias. Que é um filme dinamarquês, né? Que é um filme dinamarquês, concorreu ao Oscar. O Oscar de Melhor Filme Estrangeiro. E já que você tem acompanhado também como espectadora, como crítica de cinema, esse espaço dessa programação. E com o olhar desse espectador e o espectador também especial, né? Como é que você tem visto a programação que chega ao público? Olha, eu acho que é uma programação muito boa. Eu acho que, às vezes, até falta um pouco de divulgação. Falta um pouco a nossa parte aqui, tá? Eu acho que a gente tem que se esmerar por dar mais espaço para essa programação dita alternativa. Porque, para muita gente, isso até, às vezes, parece uma pecha. Eu me lembro de um programador de cinema, uma vez, que disse que não quero, não, o meu cinema não é alternativo. Não, eu não quero, não tenho nada a ver com os alternativos. É como se isso afastasse o público em vez de aproximá-lo, entende? E eu acho que está faltando um pouco disso também. Eu acho que a gente tem que ter mais espaços, tá? Eu tenho, por exemplo, lá na FM Cultura, tem um espaço que é circuito alternativo de cinema, que eu procuro dar essa programação. Mas ainda acho que poderia ter algo um pouco maior, entende? De tu pegar, sabe, detalhadamente, sala por sala, sabe? E esmiuçar a programação. Acho que poderia ser uma coisa a ser feita também. Isso é a nossa parte, né? É a nossa contrapartida disso. Só para complementar o que a Jaque está falando, eu fico impressionada com a quantidade de gente que não sabe que tem cinema na Casa de Cultura. Exato. Ou que não sabe que tem uma sala de cinema na Usina do Gasômetro. Eu alimento a página do Facebook da Cinemateca, então volta e meia alguém entra ali para conversar comigo, perguntar alguma coisa. Eu apareço lá como Cinemateca. E as pessoas às vezes me perguntam, mas onde fica a Cinemateca? Eu falo assim, não, fica na Casa de Cultura Mário Quintana. Ah, eu não sabia que tinha cinema, ou então... Isso que são todas relativamente próximas. Imagina tipo o Instituto NT que fica lá na Marquesa do Pombal, longe dos grandes centros, né, de acesso mais popular. Então fica uma coisa completamente perdida. Só que, por outro lado, são essas salas como a Cinemateca, como o NT, como ali o Cine Bancário, que acabam sendo a oportunidade de exibição inédita de filmes. Tem filmes que só chegam até Porto Alegre por causa dessas salas. A gente teve ali o Super Nada, que foi premiado em Gramado, que só passou na Cinemateca. Hoje a gente tem o Ha Ha Ha, que é um filme premiado no Festival de Cannes, que ganhou, que veio lá da Coreia do Sul, que só está no NT. Tem o Hany, que é um filme premiado também no Festival do Rio, um filme de Fortaleza, muito bonito, que só está no Cine Bancário. E são oportunidades que só essas janelas são abertas para eles. São filmes pequenos, filmes de orçamentos limitados, mas com alta qualidade e que o cidadão, o cinéfilo, né, o procurador de cinema aqui de Porto Alegre, só consegue ver por causa dessas salas. Então, elas precisam realmente ser preservadas, precisam ter esse espaço, porque qualquer um que chegue lá pagando o seu ingresso é um incentivo para continuar, né. Tem também a Sala Redenção na URGS, ali no Campo Central da Universidade. E como é que esses filmes chegam, né? Bom, eu acho que a gente tem, isso já foi tocado nesse ponto, né, um circuito alternativo bastante privilegiado. Hoje nós temos, sem incluir a Sala Redenção, porque a Sala Redenção só trabalha com entrada franca, mas as salas que cobram ingresso, né, nós temos 10 salas de chamado circuito alternativo hoje na cidade, né. Isso também sem contar a Sala 8 do Itaú Ortiplex ou, eventualmente, uma Sala do Moinhos, que também exibem filmes alternativos, né, muitas vezes. Mas... E que tem um público diferenciado. Tem um público diferenciado. Você anota dentro da sessão, inclusive. Exatamente. O público é diferenciado. O público é diferenciado. E a gente, eu acho que é uma coisa importante quando a gente tem um circuito tão amplo, alternativo, que as salas, elas também invistam num perfil de programação. Por exemplo, eu acho que o Cine Bancários, que é uma sala relativamente nova e do circuito alternativo, eu acho que ela tem feito um trabalho, assim, consolidado, um trabalho muito importante, assim, de investimento no cinema brasileiro. Exato. Sim, eles passaram agora, antes do Rânia, o Marcelo Iuca, passaram disparos, são filmes muito bacanas. Agora vem o Hoje. O Hoje, por exemplo, que é um filme que ganhou o Festival de Brasília em 2011. Dois anos depois que ele está conseguindo chegar aqui em Porto Alegre. Um filme maravilhoso, roteiro do Bernadette, com a Denise Fraga, com o César Trancoso, aqui do Uruguai. Um filme muito bonito e que levou dois anos e só vai conseguir por causa de uma sala como o Cine Bancário. É, e, por exemplo, a Sala PF Gastal, que é o programa, a gente tem, diferentemente dessa linha do Cine Bancários, que investe forte aí no cinema brasileiro, no cinema latino também, que eu acho muito importante, a gente tem procurado investir em filmes que nem estrearam no Brasil, diretores que nunca foram distribuídos no Brasil. Por exemplo, a gente fez há pouco tempo a amostra do Jonas Mecas, que é um grande nome do cinema de vanguarda americano, um diretor com 90 anos de idade, que nunca teve um filme lançado no Brasil, um gênio do cinema, e aí a gente faz uma amostra de uma semana exibindo os filmes dele, com legenda eletrônica, porque os filmes nunca foram lançados, então não tem cópia com legenda. E a gente tem, tradicionalmente, investido nisso. Esse ano a gente vai exibir também uma amostra do Bela Tarr, que é um cineasta húngaro, também extremamente importante, que nunca teve nenhum de seus filmes lançados no Brasil. Então, acho que cada sala acaba procurando um nicho, um perfil de programação que eu acho importante, e a PF Gastal tem investido fortemente nisso. Mônica, e na Cinemateca, qual é o olhar também que está acontecendo? Bom, é que na Cinemateca a gente tem uma situação muito particular que a gente tem funcionários que são mantidos pela Associação de Amigos, então a gente também precisa, assim, de uma preocupação em ter um retorno de bilheteria, né? Então, a ideia é bem essa. Escolher os filmes desses que entram no circuito comercial que não têm um caráter tão comercial, que nem há um tempo atrás o distribuidor me ofereceu o 007, mas, né, não, 007 não tem nada a ver com o público da Cinemateca, e não precisaria do espaço da Cinemateca para ser exibido. Mas a questão é bem essa, assim, quais são os filmes que são mais autorais, mais diferenciados, de tudo que está passando por aí? Então, acho que eu consigo, assim, eu tenho um espaço um pouco privilegiado que eu vou escolhendo o que eu acho mais interessante, melhor, né? As histórias mais bem contadas, filmes que, de repente, não têm aquele espaço no shopping, ou eles entram no shopping, ficam uma semana, daqui a pouquinho já estão saindo, e eu, às vezes, consigo dar continuidade, assim, e ficar semanas. Por exemplo, foi o Som ao Redor que aconteceu isso. O Som ao Redor entrou na Cinemateca e no Itaú. No Itaú, ele ficou uma semana, e depois, acho que ficou mais uma semana, teve um horário. E a gente conseguiu levar o filme por dois meses e meio, sabe? Sempre com o público, sempre com um retorno bacana. Então, assim, é esse espaço que a gente vai compondo, sabe? Às vezes, a gente vê que o filme está bem, a gente consegue aumentar a sessão, ou, às vezes, as pessoas, às vezes, pedem os filmes, né? Pois é, falando em público, nós vamos agora a um breve intervalo, e no próximo bloco, vamos tentar, então, traçar um pouquinho o perfil desse público que frequenta o Circuito Alternativo. É um instante só. O Estação Cultura de hoje está debatendo o cinema alternativo com os críticos, Mônica Cantes, Marcos Mello, Jaqueline Schall e Robledo Milani. A gente estava falando em público, né, espectador, no bloco passado, e nossa reportagem foi conversar, então, com alguns dos espectadores de algumas salas da cidade. Confira. Após a crise do cinema, nos anos 90, Porto Alegre vem aumentando o número de salas de exibição, seguindo uma tendência nacional. Além do Circuito Comercial, o público vem apostando também nos centros culturais e salas alternativas, principalmente do centro da cidade. Tem uma provocação, justamente, que eu não vou encontrar em outros lugares. Às vezes, eu costumo, inclusive, vir, como é o caso de hoje, sem conhecer o filme, por confiar nos programadores dessas salas. Então, elas são salas baratas, com boas condições, com um público que não faz barulho, não conversa, não masca chiclete no meio do filme, sei lá, eu. E eu poucas vezes me arrependo. Eu me arrependo mais dos filmes que eu vou ver no shopping do que os vinhos que eu vou ver aqui. É uma oportunidade diferente que outros cinemas grandes na cidade não oferecem, né? Ver filmes específicos sobre algumas temáticas específicas que a gente não vê no grande cinema. Então, é uma oportunidade bem interessante, né? De poder variar, né? E aprender muitas coisas também, bem fundamental. Aqui na Casa de Cultura Mário Quintana, funcionam três salas de cinema que exibem filmes considerados mais alternativos, mas também abre espaço para os vencedores do Oscar a preço mais acessível. Está mais atrativo para o público, né? Até porque é um centro cultural aqui no centro de Porto Alegre e é um pouco injusto ele passar desapercebido, né? Os cinemas daqui eu gosto porque eles são bastante alternativos, né? E eu quero começar a conhecer bem mais, né? Até porque a gente acaba passando correndo na questão do dia a dia, né? Então, eu quero vir a conhecer aqui. Eu acho importantíssimo que os cinemas alternativos continuem ativos, continuem atuantes, continuem exibindo os filmes que são filmes, né? Que possuem um roteiro mais original, que possuem uma dramatização mais realista, né? E isso faz com que a sétima arte seja realmente preservada, seja realmente um objeto de ser apreciado, né? Eu gosto mais de filmes alternativos, né? Do que os filmes de Hollywood. Principalmente os curtas, que aqui a gente sempre encontra, né? Eu gosto sempre muito do cinema. Acho que sempre é um ambiente mais acolhedor, acho que tu sente mais como as pessoas estão percebendo a tela. Acho muito... Eu acho envolvente. O cinema nunca vai perder o espaço, né? Apesar da facilidade tecnológica para se assistir a filmes em casa, o mercado das salas de exibição vem se expandindo no Brasil. De acordo com a Agência Nacional do Cinema, a arrecadação atingiu recorde em 2012, com alta de 12% em relação ao ano anterior. O público também alcançou um patamar recorde de mais de 146 milhões de espectadores. Na minha cidade de origem não há sala de cinema. Já teve há muito tempo, mas atualmente não tem nenhuma. Então a opção era ver filme em casa, com amigos. Esse espaço da Casa Mário Quintana para mim é maravilhoso. Eu tenho vindo com frequência. E os filmes, os melhores, que estão em cartaz. Filme histórico, filme que traga algum conteúdo. Como que eu vou ver hoje, né? O Lado Bom da Vida. Eu tenho uma boa expectativa em relação a ele. Procuro filmes relacionados com o cotidiano da vida real, né? Até hoje eu vim olhar O Lado Bom da Vida, que recebeu oito indicações ao Oscar, né? Me achei um tema bem interessante, porque fala sobre o cotidiano, conflitos de relacionamentos. Enfim, a gente pode estar sempre aprendendo com filmes que são baseados, enfim, na vida real, né? A gente veio assistir um filme que só está passando aqui e a gente já veio correndo para não perder a sensação. Deixa que digam, que pensem, que falem. Deixa isso pra lá, vem pra cá, o que é que tem? Eu não estou fazendo nada, você também. Faz mal bater um papo assim gostoso com alguém. A gente pode ver aí pela matéria que existe realmente uma demanda de público, né? Mas dessa vontade de assistir uma cinematografia não hegemônica, né? Mas vocês dois aqui, os programadores, estão lá acompanhando o dia a dia da sala. Esse público chega a todos os filmes? Quer dizer, às vezes tem uma sala, um filme especial lá que vai ter dois espectadores, três, mas quantidade também é importante, Marcos, você acha assim? Não, na verdade, assim, tem um espectador fiel lá da sala PF Gastal que ele tem uma frase que eu acho muito reveladora. Ele diz que ele é um grande cinéfilo e acompanha o Segundo Alternativo da Cidade há muito tempo e ele tem pra ele uma teoria, assim, que ele comprova, né? Que quando o filme, quando ele vai ao cinema e tem mais de dez pessoas na sala, o filme não presta. A gente até pode discutir, mas que realmente, assim, tem o circuito alternativo, a questão do número de espectadores na sala de aula não deve ser o aspecto mais importante, né? Eu acho que a gente tem que garantir espaço para filmes mais exigentes, filmes que pedem um espectador mais empenhado, mais disposto a desafios, né? a assistir filmes que trabalhem com experimentação de linguagem e tudo mais. Mas uma coisa que tem me chamado a atenção é que em Porto Alegre, hoje, me parece que esse público está cada vez menor, né? A gente viu aí na matéria algumas pessoas aí na sala de... nas salas da Casa de Cultura Mário Quintana se referindo, que gostam de filmes alternativos e tal e citando o lado bom da vida como exemplo. Não é um bom filme, não é um mau filme, mas o lado bom da vida não é um filme alternativo. Não é um exemplo de filme alternativo. Não é um exemplo de filme alternativo. E aí a gente vê filmes extremamente empenhados, filmes importantes, como o Robledo citou, né? O Ha Ha Ha. Eu fui assistir o filme logo em seguida a estreia, eu era o único espectador na sessão. Se a gente for pensar, né? Que é um filme de um diretor coreano extremamente importante, premiado em Cannes. A Coreia do Sul, hoje, as Coreias hoje estão no centro da discussão da política internacional. Quer dizer, onde está esse espectador curioso, esse espectador interessado em ver algo diferente, né? E aí eu faço uma crítica mesmo aos nossos colegas críticos, os estudantes dos cursos de cinema, os professores dos cursos de cinema. A mostra do Jonas Mecas, que aconteceu lá na sala PF Castal, teve um público muito menor do que a gente imaginava que fosse ter. Tem um espectador que estava reclamando, assim, né? Pô, e os alunos do curso de cinema não estão aqui vendo os filmes do Mecas? E aí um outro respondeu. Mas os alunos não estão, mas os professores também não estão. Então, como é que tu vai cobrar que os alunos assistam a esses filmes se nem os professores deles estão indo lá assistir? É que aquela diferença, né? Que existe entre as próprias salas do Circuito Alternativo, né? Como, por exemplo, as da Cinemateca Paula Amorim e o Instituto NT, por exemplo, que são salas que têm um perfil diferenciado, mas que ainda assim são comércio, né? Precisa ter ingressos sendo vendidos, precisa ter público que se paguem as contas no final do mês. Então, é buscar dentro desse perfil aqueles filmes mais populares. A gente vê, assim, tipo, filmes como Abemus Papam, lá do filme italiano, do Nani Moretti, ou As Mulheres do Sexto Andar, um filme francês, que ficaram meses em cartazes da UNT porque tinha um público, tinha gente que ia atrás e iam ver filmes com um gosto mais popular, uma linguagem não tão rebuscada, não tão diferenciada, mas que ainda assim fugiam daquele padrão hollywoodiano, né? Como comentário. A gente estava vendo até na reportagem uma espectadora, né? De Juí, que disse que na cidade dela não tem nem sala de cinema, né? Pois é. Recentemente, eu estive em Florianópolis, cinema nos shoppings, só os blockbusters, e uma sala, acredito, uma cinemateca passando alguns filmes, né? Em diversos horários. E é uma dificuldade para acessar, era longe, enfim. Mas teve também um outro depoimento que eu queria falar com vocês, que era essa exibição de curtas-metragens, né? Que foi uma questão que um espectador, um espectador, uma espectadora falou, que também faz parte desse fora do circuito comercial, né? Ou curta-metragem mesmo, né? Eles encontram espaço nas cinematecas, em algumas salas? É, normalmente atrelados a um longa, né? Sempre os programadores atrelam o curta a um longa. E às vezes até o curta acaba, apesar de, muitas vezes até o curta é muito bom e tal, mas ele acaba, digamos, no espaço, sendo sufocado pelo longa, né? Você anuncia que tem o longa, mas esquece de anunciar que tem o curta ali, junto, né? E é uma pena, né? E é um espaço que os curtos acabam entrando justamente quando tem mostras, né? Como a PF faz muito isso. Exatamente, o festival. O festival é quando tem uma mostra de um diretor específico, daí acaba juntando todos os trabalhos dele e acaba aparecendo esses curtos. E fora esse projeto super bacana aqui de Porto Alegre que é o curta nas telas, né? É, que tem mais de 15 anos e que aí passa curtas-metragens brasileiros nas salas do circuito comercial, né? E normalmente com resultado muito bom, assim, os espectadores não reclamam, né? Do curta-metragens. Mas é engraçado porque acaba sendo, que nem a Jaque falou, uma surpresa, né? O cara vai lá pra ver Django Livre ou Transformers e acaba vendo um curta brasileiro. Um curta às vezes muito bom. Muito melhor que o filme, exatamente. Eu também sabia que estava ali. Legal. Antes de encerrar, só uma, rapidamente, Mônica, e a relação com as distribuidoras? Como é que está? Olha, posso, assim, dar graças a Deus que eu tenho uma relação ótima com as distribuidoras, sabe? Mas há problemas, assim, de filmes que você quer colocar em cartaz e daí tem negado por algum motivo? Não, normalmente não. Até porque essa filmografia que a gente exibe na Cinemateca, eles, até as distribuidoras, acham interessante porque eu acabo dando continuidade para o filme, né? O filme, sei lá, vai para o shopping duas semanas e aí a gente acaba deixando lá por mais um bom tempo. Então, existe uma relação bacana, sim. Mas a questão é o formato como o filme chega, né? O problema, às vezes, é essa questão do formato que nem é o que a gente estava falando antes. Hoje, é obrigatório as salas terem equipamento de projeção digital porque os filmes, a tendência, principalmente esses filmes mais alternativos, a tendência é que eles sejam todos no formato digital muito em breve. Então, é uma situação que a gente agora tem que começar a se preocupar. Legal, então. Cinemateca Paulo Borim, www.ccmq.com.br, sala PF Castal, salapfcastal.blogspot.com.br, programa na trilha da tela, rádio FM Cultura, 107,7, sábados, 7 da noite, quintas, 23 horas. E a revista digital papodecinema, www.papodecinema.com.br. Muito obrigado pela participação de vocês hoje aqui. É uma pena que o tempo seja curto, mas, enfim, a gente está querendo só abrir algumas brechas para uma discussão um pouco mais crítica dessa cultura feita na capital. Obrigado, obrigado. A Estação Cultura fica por aqui, a gente vai se ver na próxima. A Estação Cultura